Senhoras e senhores, boa tarde a todos. O Consulado Geral da Índia e o Centro Cultural da Índia gostariam de parabenizar e agradecer a assessoria internacional do governo do estado de São Paulo e ao Museu da Imagem e do Som pelo apoio e pela realização deste evento. Este evento é uma celebração, em parte, de um festival indiano chamado Diwali. Estamos na época deste festival e Diwali significa um corredor de luzes. Este festival celebra, dentre várias coisas, a vitória do deus Rama sobre as forças malignas do rei Ravana, conforme relatadas no épico Ramayana da Índia Antiga. Neste épico, quando o príncipe Rama retornou ao seu reino após ter resgatado a sua divina e com sorte, Sita, com a qual passara um longo exílio nas florestas, acredita-se que o seu povo comemorou o retorno acendendo lamparinas pelas ruas e tetos das casas. A luz significa, na verdade, a vitória do conhecimento sobre a ignorância. Nesses dias sagrados, muitos indianos também cultuam a deusa da fortuna, Lakshmi, e a partir desse dia contam um ano novo. O festival é celebrado na maior parte da Índia e de diversas formas, e é uma ótima ocasião para estreitar os laços familiares e fortalecer as amizades. É bem próximo ao nosso Natal, é como se fosse um Natal e um ano novo juntos em uma mesma ocasião. A dança clássica da Índia é uma arte sagrada, que se centra nos templos e temas mitológicos dos épicos da Índia antiga. Aprender uma dança clássica requer muita disciplina e esforço, durante anos e anos de prática sob a tutela de um guru ou um mestre qualificado. Todas as formas de dança clássica na Índia seguem o tratado Natyashastra, o tratado mais antigo do mundo sobre artes performáticas, em uso há mais de 2.500 anos. O Natyashastra, tido como uma revelação divina, é considerado como o quinto Veda, ou a quinta escritura sagrada. Nele, as letras dos temas das composições são tiradas do Rig Veda, a ritualística e a linguagem corporal, ou a Pinaia, extraídos do Yadjur Veda, a musicalidade vem do Sama Veda e o Sattrika, ou o entendimento das relações entre mente e expressão corporal, para que os bhavas ou as sensações e expressões sejam bem transmitidos com graça e encantamento, vem do Atarva Veda. Até mesmo o figurino, a decoração e maquiagem são mencionados detalhadamente, de forma a só aumentarem a beleza e a efetividade da apresentação dramática. As apresentações de dança, portanto, visam dar bons exemplos que ajudem os seres em sua busca por seus dharmas ou por suas missões e propósitos de vida, suas necessidades materiais, sucesso e para guiar as futuras gerações. A dança que veremos hoje será no estilo Odissi, uma das mais proeminentes formas de dança clássica do estado de Orisha, da Índia, do qual empresta seu nome. O dançarino apresenta itens que ilustram passagens históricas e míticas, representadas com excelente linguagem corporal, expressividade e impressionante linguagem gestual e simbólica, que inclui invocação, saudação à Mãe Terra, o nrita, considerada dança pura, apresentada sobre música rítmica, o nritya, dança expressiva ou abhinaya, que comunica histórias por meio de gestos e mudras, emoções e movimentos dos olhos e do corpo, e o nattya, que é o teatro dançado baseado em mitologia e épicos hindus. E por fim, o moksha, que significa a emancipação da alma. Infelizmente, assim como muitas outras formas de dança da Índia, o Odissi também foi cruelmente suprimido pelos invasores, que destruíram templos e seus artistas, mas essa arte conseguiu sobreviver nas cortes de alguns dos governantes invasores para entretenimento, mas não de uma forma totalmente digna. Mais tarde ainda, a dominação britânica categorizaria essa dança como um divertimento a ser desencorajado, e iniciou assim um movimento anti-dança, retirando verbas e banindo-a dos templos. Porém, as profundas raízes da cultura indiana brotaram novamente, suas artes com vigor, e somos hoje muito felizes que artistas como o Shatabdi Malik estejam na dianteira do movimento de resgatar a glória perdida dessas ricas artes da Índia antiga. A artista de hoje, Shatabdi Malik, é natural da cidade de Kolkata e aprendeu o estilo Odissi do estilo do guru Dev Brasad Das, e segue os elevados padrões da dança clássica indiana. A formação do grupo, que é a formação que visitou, que visita o Brasil agora, é a seguinte. Shatabdi Malik, a líder do grupo, Sumitapal, Manoj Kumar Pradhan, Surad Kumar Sahu. Apoiados também pela preparação física e cuidados de Mamta Malik, mestra em yoga e mãe da artista líder do grupo. Os espetáculos da trupe são famosos por todo o subcontinente indiano, por seu caráter vibrante, técnica impecável e graciosidade escultural. Ficamos honrados em informar a todos vocês que esta é a primeira turnê internacional do grupo. O primeiro item a ser apresentado hoje é Dasha Mahavidya, que mostra um grupo de 10 aspectos da Mãe Divina Kali, deusa do hinduísmo. As deusas representam aspectos da divindade feminina, indo desde as manifestações mais terríveis e horrendas até as mais belas e gentis. O desenvolvimento das Mahavidyas foi um ponto decisivo na história do Shaktismo durante os séculos XVII e XVIII na Índia. Elas são consideradas deidades de natureza tântrica e são normalmente identificadas como Kali, a forma suprema do Brahman ou a devoradora do tempo. Tara, a deusa que guia e protege e oferece conhecimento supremo. Shodoshi, a mais bela deusa de todos os três mundos, também conhecida como Tripura Sundari. Bhuvaneshvari, a deusa que é mãe do mundo e cujo corpo é o cosmos. Bhairavi, a deusa feroz. Chinnamasta, a deusa que decapita a si mesma. Dumavati, deusa viúva. Baglamuki, a deusa que paralisa os inimigos. Matangi, a primeira ministra da grande deusa. E Kamala, a deusa do lótus, uma forma de Lakshmi. O Raga, ou a melodia sob qual este item é apresentado, é o Raga Malika. O Tal é o Tal Malika. A coreografia é de Guru Shri Durga Charang Rambi. No estilo de Shri, de Guru Shri Deb Prasad Das. A música é de Sukkanta Kumar Kundu. E os performers dessa coreografia são Shatabdi Malik, Sumitapal, Surat Kumar e Manoj Kumar Pradhan. A música é de Sukkanta Kumar. 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 Amém. 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 MEDO. ASCO. FURIA. E PAZ. Nesta coreografia, cada uma das emoções será demonstrada por meio de episódios do épico Ramayana. O amor entre Rama e Sita, o peixe e a água, a abelha e a flor, o pavão e a chuva criam o Sringar Rasa, ou o sentimento do amor. A seguir, a prova da coragem de Rama no episódio Swayambara Sabha, quando Rama erga e quebra um pesado arco, cria o Vir Rasa, a coragem. A dolorosa morte do pássaro Jatayu enche o príncipe Rama de pesar e dá surgimento então ao Karunia Rasa, ou a tristeza e a compaixão. A maravilhosa construção da ponte que flutua sobre o mar e que conecta a Índia com o Lanka, feita pelos macacos e ursos, cria o Adbuta Rasa, ou a surpresa e o maravilhamento. O decepar do nariz da demônia Shurpanaka cria então o prazer em Lakshman, que derrotou essa demônia, dando surgimento ao Rasyarasa, ou ao contentamento. Ter raptado Sita não fez do rei Ravana ficar em paz, já que ele temeu ser morto por Rama a todo instante e tinha medo até mesmo das suas próprias unhas, expressando assim o Bhaya Rasa, ou o medo. A cena dos mortos e do sangue espalhados pelo campo de batalha após a batalha em Lanka cria o Bibhatsa Rasa, ou o asco, o nojo. A fúria de Rama e Lakshman, que os força a atacar Lanka, faz surgir o Raudra Rasa, ou a fúria. A natureza pacífica e amorosa de Lovva e Kush, filhos de Rama e Sita, representa o Shanta, a paz. O idem será dançado sobre Raga Malika, o Tal, Tal Malika. A coreografia é de Gurudev Prasad Das, música de Gururam Haridas, e a performer é Shatabdi Malika. A natureza pacífica e direita na A natureza pacífica e3, 132. Srunga-ra, chiti-nadini, viharani 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nosso último item. No Buddha. O objetivo final da vida. É a libertação. Ou mokksha. E a arte. É um dos meios pelos quais atingi-la. Moksha. Significa liberação espiritual. E a reintegração da Alma com o absoluto. A dança. Que se sintoniza com esse ideal. É chamada de mokshanatta. E portanto. É sempre o último item dançado. Concluindo uma apresentação artística Este é um item de Puru Nrita E é apresentado em andamento rápido E concluído com vários padrões de Nrita Sempre acompanhados pela recitação das sílabas rítmicas O texto dessa peça vem dos Upanishads e diz Om Saversham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Bangalam Bhavatu Loka Samastar Sukino Bhavantu Om Shanti 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 Que significa Que haja bem-estar em todos Que a paz esteja em todos Que haja realização para todos Que haja auspiciosidade em todos Que haja felicidade para todos Paz, paz, paz A coreografia é de Gurudev Prasaddas A música é de Gururam Haridas O tal é Ektal E os performers são Shatabdin, Maglik, Sumitapal, Manoj Kumar Pradhan E Suraj Kumar Samu Tania Game Tania Elizabeth Tania Tania Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sr. Manoj Kumar Pradhan Sr. Kumaan Salman Sr. Simita Kwan Mrs. Manila Balik She is my mother She is a national yoga awardee She is the mother of Malik She is the mother of Malik She is the mother of Malik She won a national awardee for yoga I would like to thank Venugopal, Sergi and Ma'am Mrs. Venugopal I would like to call them to stage I would like to thank Mr. Venugopal and Mr. Surya his wife he is one of the consuls of India and the artist and the artist also also the princess would like to thank everyone to come back The entire ICC members ICC family I would love to thank them e eu gostaria de agradecer Rafael Eu vou agradecer a todos que estão aqui, que estão presentes aqui. Eu gostei muito, visitei alguns lugares e amei. E espero que no futuro eu venha novamente e mostrar algumas das minhas fotografias aqui. Ela disse que adorou estar no Brasil e que espera poder voltar num futuro breve. Muito obrigado a todos. Antes de concluir... Rafael, antes de concluir novamente, por nome do consulado e do consul general, Sr. Vijay Singh Chauhan, eu gostaria de agradecer um grande obrigado a todos por conversarem aqui. Mais uma vez antes de concluir em nome do consulado general da Índia, o consulado general da Índia aqui presente também, Sr. Vijay Singh Chauhan. Ele agradece a presença de todos vocês. Mais importante, uma coisa que eu tenho que lhe contar é que essa é a primeira performance da R.O.D. E ela é sorte de escolher o Brasil. E é sorte de conseguir o Brasil, porque essa é uma das finais... A tattoo em São Paulo, que é a capital da arte, da cultura e da música. E é uma cidade dançada. É o que eu lhe expliquei. E ele disse que... Ele disse que uma coisa muito importante que ele queria salientar é que essa é a primeira visita da trupe ao Brasil e que ele considera que eles foram muito sortudos de terem tirado o Brasil pra essa primeira tour internacional deles. Eles já tinham se apresentado na Índia, mas nunca fora da Índia. Porque ele sente que o Brasil valoriza muito as artes e a dança, e São Paulo, especialmente, é uma cidade muito cultural. Eles também visitaram a cidade de Porto Alegre no dia 19, se apresentaram lá. Também tiveram um grande público, as autoridades da cidade presentes também, e que pediram a eles que voltassem o mais breve possível. e para concluir, isso é uma fantástica, jovem grupo. Eles têm milhas para ir. Desde que essa é a primeira performance, internacional performance, eu quero todas as suas bênçãos e as suas bênçãos para um futuro futuro. Eu desejo todos vocês. Aplausos. 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 e ao meu querido amigo, Sr. André, que foi instrumental em me receber em este lugar. E ao Sr. Cristiane, um grande aplauso para o MIS, que também assistiu a este espetáculo. Obrigado. Eu agradeço a assessoria internacional do Governo do Estado de São Paulo, a figura do Sr. André Brito, que está aqui presente, representando a assessoria, e também a Cristiane aqui do MIS, que eles foram absolutamente fundamentais para que este espetáculo pudesse acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado.